da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Não havendo nada a ser discutido e votado da primeira fase, passamos à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Peço ao deputado Enes Cândido, este ilustre deputado aqui que compõe a reunião do dia de hoje, da nossa comissão, que faça a leitura dos projetos. Por favor, deputado. Segunda fase. Projeto de Lei nº 5.416, 2018. Declaro de Utilidade Pública Instituto Filhos da Luz, com sede no município de Montes Claros. Projeto de Lei nº 718, 2019. Declaro de Utilidade Pública Casa de Caminho, Associação Filantrópica, com sede no município de Santa Rita do Sapucaí. Projeto de Lei nº 3.863, de 2022. Declaro de Utilidade Pública Associação Comercial e Industrial de Ubar, Associação Filantrópica, com sede no município de Ubar. Declaro de Utilidade Pública o Routor e Clube de Pouso Alegre do Sul, com sede no município de Pouso Alegre. Projeto de Lei nº 4.034, de 2022. Declaro de Utilidade Pública Associação dos Pequenos Frutores Rurais de Barra do Buriti, APPBB, com sede no município de Pedras de Maria da Cruz. Projeto de Lei nº 4.091, de 2022. Declaro de Utilidade Pública Associação Comercial e Empresarial Industrial e de Agronegócios de Durandé, Minas Gerais. Aciande. Projeto de Lei nº 208, de 2023. Declaro de Utilidade Pública o Centro de Educação Infantil Nosso Lar, Júlia de Carvalho, com sede no município de Frutal. Projeto de Lei nº 235, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Central de Núcleos de Produção e Comercialização de Artefatos Orgânicos, de Artesanato Organizados, em Rede Solidária. Ancorarte, com sede no município de Arinos. Projeto de Lei nº 541, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede no município de Almenara. Projeto de Lei nº 911, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Associação Centro de Desenvolvimento do Autista, CDA, com sede no município de Paraguaçu. Projeto de Lei nº 920, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a pular para ele. Desculpa. Eu entendi que era pular ele. Projeto de Lei nº 937, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Associação Beneficente Servir de Diamantina, conselho do município de Diamantina. Projeto de Lei nº 1336, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Associação Cultural Viola Viva de Sacramento, com sede no município de Sacramento. E Projeto de Lei nº 1425, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Associação de Voluntários de Pais de Autistas, de Patrocínio e Região, com sede no município de Patrocínio. Segue a leitura dos projetos de lei, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Enes Cândido. Passo a presidência ao deputado Zela Viola. Para que o senhor leia o Projeto de Lei nº 920, por favor. Projeto de Lei nº 920, de 2023. Declaro de Utilidade Pública a Associação Atlética Pinheiros, com sede no município de Cristiano Antônio. Devolvo a presidência para o deputado Dorgal. Peço ao deputado Zé Guilherme, por favor, que assuma a relatoria dos projetos recém-lidos. Sr. Presidente, meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. É o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Zé Guilherme para colocar em votação o projeto de minha autoria, que é o projeto 920. Em discussão, projeto 920. Encerra-se a discussão. 920, de 2023. Em votação, projeto 920, de 2023. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Dorgal Andrado. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.